Música Boas pelitas, sejam bem vindos a mais um vlog Hoje quero-vos trazer novamente a Microsoft Pó e Barulho, a Xbox Eu sei que eu tenho feito muitos vlogs ultimamente A falar sobre a Xbox, sobre todos os serviços E os jogos que tem sido Mas é exatamente a Microsoft que nos tem dado Bons motivos, felizmente, para falar E eu sei que este vlog já vem atrasado Em relação ao showcase Que a Microsoft fez dos seus jogos Já foi a semana passada Eu não tive muito tempo para fazer Mas também tenho andado a refletir um bocadinho E a tomar algumas impressões Do que é que o pessoal vai discutindo Sobre o assunto nas redes sociais E faz alguma confusão Não é uma confusão negativa Digamos assim Faz uma confusão das pessoas ainda Estarem céticas daquilo que a Microsoft Está a oferecer, a Xbox está a oferecer Com o Game Pass Sim, este é um vlog sobre o Game Pass E eu e as pessoas que têm o serviço Que convivem comigo O Ricardo, nós no podcast Falamos imenso do Game Pass Porque o Game Pass é aquilo que neste momento Mais se aproxima Aos tão populares serviços como Netflix, o Amazon Prime Ou HBO Aquele serviço em que pagamos Uma taxa fixa por mês E basicamente consumimos tudo O que a plataforma tem para nos oferecer E é exatamente isso Embora não seja assumido A Microsoft quer Queiramos, quer não Ir no caminho daquilo que A Netflix está a oferecer E a primeira coisa que vem à cabeça é Como é que é possível Por 10€ por mês Até ontem mostraram-me que está em promoção 4€ por mês Se for a primeira mensalidade É 1€ Portanto, é ridículo Uma pessoa pagar este valor Para aceder a um catálogo tão vasto Não é Se disserem É pá, são jogos de catálogo Eu já joguei isso há 2, 3, 4 anos atrás Que há vários jogos Há mais de uma centena de jogos Para PC E mais outra centena e tal Quase, sei lá 200 e tal jogos Combinados Entre o PC e Xbox One Neste momento E quando sair a Series X Mais jogos haverão de ser adicionados ao serviço Que estão simplesmente gratuitos Sem pagarem mais onde estão Para jogarem Sem limitações de tudo aquilo Que vocês iriam usufruir Basicamente se comprassem o jogo Está disponível no Game Pass Já sabemos que em setembro Já falámos aqui sobre isto Vai entrar o xCloud Que é mais um serviço Obviamente não vai acrescentar muito Em termos de oferta Em termos de oferta de títulos ou de jogos Não há jogos exclusivos para o xCloud Mas vai adicionar experiências E novas formas de poderem jogar Seja no telemóvel Seja num outro aparelho qualquer Mas não é sobre isso que queremos Falar sobre hoje É exatamente Tentar explicar a vantagem Que é pagarem então Vamos arredondar para os 10€ Porque isto é tão ridículo Dizer Ah o preço limitado 4€ Portanto aproveitem Se quiserem experimentar Estamos a falar de Xbox Game Pass Para PC O Ultimate Portanto é aquele que vos dá acesso a tudo Até exatamente O Live Que é algo que vocês pagam Se tiverem Xbox E querem jogar multiplayer por mês Portanto já aí Já estão Já inclui essa Macacada toda Como costuma dizer E então há muita gente Que continua cético O serviço Não pela sua qualidade Porque eu acho que é Indiscutível Como é que é possível Termos então jogos Novos E já vos vou passar Aos jogos Ou melhor Posso já falar Este mês Saiu Grounded Este mês Julho Já estamos em Agosto Saiu Grounded Early Access Não é que eu recomendo Early Access Para ninguém Mas o facto é que o jogo Em plenas 48 horas Alcançou um milhão De jogadores Portanto significa Que há pessoas interessadas O jogo está também no Steam E é best-seller Já agora Tanto é best-seller O Grounded Como é best-seller O Microsoft Fight Simulator Mais um jogo Que custa 70€ Agora No Steam Que custa 70€ O jogo que só sai A 20 e picos de Agosto Portanto lá para mais Para o fim do mês Já é um Já é um campeão de vendas Em alguns territórios Neste caso O francês E é um jogo Que está Ou vai estar disponível Gratuitamente No Game Pass Portanto Malta Digam-me se não é uma maluquice Vocês poderem Ou compram um jogo É vosso Para sempre Tudo bem Para a vossa Biblioteca do Steam 70€ Ou pagam 10€ por mês E pelo menos Nos próximos 7 meses Que era o valor do jogo Podem jogá-lo Sem pagar mais nada Mais o catálogo Todo de jogos Portanto Não há comparação possível E então há muita gente Que diz que É bom demais Para ser verdade Eles estão a perder dinheiro A Microsoft Lembra-se que afinal Está a perder dinheiro E vai acabar E isso realmente É lógico Que as pessoas têm receio A minha opinião É Não vai acabar Porque a Microsoft Já manifestou Já manifestou As suas planos A longo prazo Médio A longo prazo Xbox Series X É uma consola Que vai manter Exatamente A mesma filosofia De que Pelo menos Os jogos First Party Da Microsoft Vão estar No dia 1 No Game Pass Portanto Gratuito Para quem pagar o serviço Eles estão mais interessados Obviamente Em pagar o serviço Do que vender jogos Lá está Vocês compram Se quiserem No Steam Na própria No próprio Microsoft Store No Windows 10 Store Ou como quiserem Chamar Ou podem Simplesmente Ficar Com os jogos Na vossa biblioteca E quando vocês Pagarem o serviço Eu neste momento Se fosse jogador Obviamente Falando de barriga cheia Que tem acesso a este serviço E aos jogos Sem pagar Eu se fosse jogador Aliás Eu antes de ter recebido Um código Game Pass Eu já pagava Há mais de um ano Um Game Pass Portanto eu já fui Consumidor Antes de Microsoft Dizer olha Toma um código Para testares os jogos Portanto Acho que era preciso Somar dois mais dois Para ter um serviço deste Apesar de eu Mesmo assim Ter na altura A maior parte dos jogos Ok Só que estão a sair Cada vez jogos Jogos indie Jogos que Third party Também são inseridos No primeiro dia Jogos que se calhar Não conheceríamos De outra forma Tem sido um boost E eu já tenho lido Que jogos que entram Neste serviço Acabam por dar Muito lucro Às empresas Não pelo serviço Mas dá a conhecer O jogo Os jogos Às vezes saem fora Ou mesmo pessoas Que não têm o serviço E acabam por conhecer o jogo E vão comprá-lo De qualquer forma Eu acho que Mesmo que as pessoas Não estejam interessadas No serviço É uma boa montra Digamos assim Para se falar dos jogos Há mais facilidade De os produtores de conteúdo Acederem a este tipo De serviço Em vez de estarem a pedir o jogo Ou mesmo não o recebem Têm aqui um serviço Em que vão buscar os joguinhos E vão fazer Os seus trabalhos Os seus streams E os seus vídeos Portanto logo aqui Outra vantagem E isso obviamente Dá a conhecer os jogos Ao respectivo público Desses criadores Portanto há aqui Todo um ciclo Não é vicioso No mau sentido Mas um bom ciclo Digamos assim De De energias Para dar a conhecer os jogos Estava-vos Estava-vos a dizer então Que a Microsoft Não está interessada Em ganhar dinheiro A própria Microsoft Já admitiu Aliás Recentemente O Aaron Greenberg Que é o Leader marketing Da própria Xbox Diz que Parece que as pessoas Estão mais preocupadas Do que a própria Microsoft E eu vejo E eu vejo essa preocupação E ontem Estávamos a falar No Twitter Que a Microsoft Só no ano Em 2007 Até ganhou dinheiro Com a Xbox Há 20 anos Que perde dinheiro A gente sabe disso A Microsoft Perde dinheiro Há muito tempo Já se refletiu Até se elas Deviam continuar Ou não No negócio E das consolas Mas o que é certo É que a nova direção De Phil Spencer Já há uns anos Para cá Tem sido Bastante positiva Naquilo que diz Que é meter os jogadores No centro da experiência É isso que eles querem Eles dizem Que não querem ganhar dinheiro Digamos assim Não é que não querem ganhar Mas que não estão preocupados Em não ganhar dinheiro Mas querem sim Acrescentar valor Aos jogadores Querem dar-lhes experiências Querem lhes dar os jogos Para ganharem Como eles próprios dizem Amigos para a vida E é exatamente isso que eu sinto Eu sinto que A Microsoft neste momento Está com uma abordagem Não agressiva Como estaria aqui Há uns anos Em que vos queria Enfiar a consola Pela goela abaixo Queria-vos enfiar os jogos Os serviços 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 Pela goela abaixo E neste momento Eles têm um serviço unificador Que é mais Mais vantajoso Para os jogadores Que a Microsoft De longe E isso eu admito Que sim Como é que é possível No entanto O que é interessante nisto É que a Microsoft Recentemente Há uma semana Apresentou a Microsoft Vamos falar a Microsoft Do geral Casa mãe Apresentou então As suas contas As acionistas Estamos em balanços Do trimestre E no último trimestre A Microsoft Cresceu Qualquer coisa Como 38 mil milhões Só do trimestre Portanto 38 mil milhões Vejam quantos zeros É que tem este número De dólares Para não se preocuparem Que a Microsoft Microsoft Está de boa saúde E a Microsoft Quando está de boa saúde Obviamente pode enviar dinheiro Para as suas Secursais Para as suas Várias unidades De negócio O que é interessante É que nesse mesmo trimestre A divisão que mais cresceu Foi exatamente a Xbox Portanto Aqui há alguns resultados Já a aparecer A Microsoft A Microsoft A Xbox Foi Ou teve um crescimento 65% Face ao período Do ano passado Portanto 65% De crescimento Anual É muita fruta Malta E então Eles encaixaram 1.3 mil milhões De dólares Portanto 1.3 mil milhões Só a divisão De gaming Portanto Dá dinheiro Ok Não quer dizer que isto Vai cobrir todas as despesas Todos os investimentos Os estúdios As borlas Digamos assim Aqueles que eles deixam De faturar-se Vendessem os jogos Mas o que é certo Há aqui um ciclo Que é Ok A consola não é A que vende mais O PC Gaming É muito forte No Steam Em outras plataformas Eles querem puxar Obviamente Para a plataforma deles E mesmo estarem Nas outras plataformas Estarem no Steam Estarem onde estão Então as lojas E meterem lá os jogos Portanto Eles querem Aquela estratégia unificadora Que eu já aqui falei Noutros vídeos Que a Microsoft Quer trazer Todos os amigos Seja uma concorrência Seja a Playstation E agora Vamos receber O Horizon Zero Dawn Para Steam Exatamente para jogarmos No Windows 95 Já falámos sobre isso Também não vale a pena Repisar Mas aquilo que eu quero dizer É que nós não temos Que estar preocupados Com a saúde E saber se Ah daqui a uns tempos A Microsoft Não Ainda agora provou-se Que Ainda agora se provou Que Em primeiro lugar Vou repetir outra vez Apesar de estarem Dois jogos No Game Pass O Flight Simulator E o Grounded São bestsellers No Steam Portanto Há aqui uma Contradição Naquilo que a gente Pensa Que é Estes burros vão pagar Por exemplo O Grounded 30 euros Ou 30 dólares Por um jogo Que está em Early Access Que é basicamente Uma demo Está cheia de bugs Eu já joguei É super divertido Obviamente Mas que É pá Pagar dinheiro Por um Early Access Para ajudar a empresa Mas a empresa Não merece ajuda Porque Não merece Quer dizer Não precisa De ajuda Porque estamos a falar Obviamente De Obsidian Que é um estúdio Da Microsoft Portanto Estar em vender Um Early Access Posso ajudar a produzir O jogo É simplesmente Contraditório Não faz sentido Portanto Está no Game Pass E é aí Que se deve jogar o jogo Portanto Não me farto Derreper Ainda isto mesmo Vamos ter o Battle Toads Que acabou de ser anunciado Que vai ser também Vai ser em Agosto Portanto Só em Agosto Aquele suposto mês Que é muito Que não há quase Lançamentos nenhum E por tradição É o mês de férias Mas como obviamente O Covid A obriga-nos a estar Em casa A maior parte do tempo Obviamente Que há um reforço Das editoras Em lançar jogos Neste mês Este era tão remake Digamos assim Do Battle Toads De Rare E Flight Simulator Só em mês de Agosto Jogos First Party Da Microsoft Fora outros Que têm vindo a sair E depois olhamos Para o futuro Que é o tal preocupação Até quando É que a Microsoft Vai aguentar Ofrecer-nos estas Bordas todas E olhamos para o Showcase recente Então temos já O Halo Infinite Que vai estar Disponível em breve O Psychonauts 2 Também vai estar Em breve Disponível Que é um dos meus Jogos favoritos O Fable Foi anunciado O Forza Motorsports O Remake Foi também anunciado Enfim Há uma série de jogos Que vão sair Que vão estar disponíveis E um dos meus favoritos É obviamente O novo jogo Da Rare Que é o Como é que ele se chama O Everwild Que vai estar disponível No Game Pass Portanto São jogos que a gente Não se vai preocupar Tendo a conta ativa Que vão lá estar Recebemos avisos Podemos pré-instalar Ah Outro jogo Outro jogo Que vai estar disponível Em Agosto E não sei por que razão Está um bocadinho Morno Foi adiado E eu até me esqueço De falar nele Porque as pessoas Deixaram de falar nele Que é exatamente O Wastelands 3 Portanto É dado como adquirido Eu tenho pré-instalado Nem sei se tenho aqui A data Estava aqui Que a plataforma À frente Ele vai ser Vai sair Em Agosto Portanto Ele já devia ter saído Acho que em Maio Foi adiado Portanto este mês O que não nos falta O Wastelands 3 É um jogo De Exile Portanto Muito conhecido Epá Game Pass No futuro Depois Houve aqui uma questão Levantada Também já agora Que eu vos queria esclarecer Em relação ao Forza Motorsports Que contraria A estratégia da Microsoft Que é Não queremos obrigar Os jogadores Aos nossos fãs A comprar uma consola Series X Nos próximos dois anos Ok A Microsoft garante Que todos os jogos Que saírem nesta janela Epá Eu não quero querer Que eles querem dizer isso A 100% Mas mesmo que dissessem A 100% Que as pessoas Vão ter a opção Durante pelo menos Os próximos dois anos Que é Ter os jogos Na sua Xbox One Ou pensar Comprar uma nova Xbox Series X Ou simplesmente Jogar no PC Que a maior parte Dos jogos Vai sair também Para PC E houve aqui Houve aqui quem levantasse Questões sobre o Forza Motorsports Que não saiu Aqueles símbolos Que diz que Está otimizado Para a Series X Significa que também Se pode jogar Na Xbox One E o pessoal Diz que o Phil Spencer Já cobrou logo aqui Uma das suas promessas Essas pessoas Que pensam isso Ou que observam isso Dessa forma Se calhar não repararam Um detalhe muito interessante Que foi quando o jogo Foi revelado Quando foi mostrado O trailer O próprio Phil Spencer Disse que o jogo Acabou Está em início de produção Portanto Foi feito aquele vídeo Já se calhar Há obviamente Gameplay baseado Num motor antigo Há qualquer coisa Já para poderem mostrar Mas o que eles disseram Foi que o jogo Está em início de produção Olha Um jogo como a Forza Motorsports Eu duvido Que esteja feito Nos próximos dois anos Portanto Se o jogo Não sair para a Xbox One Como parece Que não vai sair Não está a quebrar Nenhuma promessa Porque Nos próximos dois A três anos Já estamos naquela Outra fase Que é a Microsoft Então descontinuar A Xbox One De vez Ou pelo menos Os seus estúdios Deixarem de produzir Para a consola Fazer então A transição Numa janela Dois anos Dos fãs De uma consola Para a outra Com o PC Obviamente E os serviços E o Xcloud No meio Portanto Às vezes temos que pensar Um bocadinho Nas palavras E não escolher Só aquilo que a gente Quer pensar Obviamente Que esta indústria É feita terrasteiras Diz-se promessas E depois não se cumpre Eu ando aqui nisto Há muitos anos Para tentar Discernir um bocadinho O que é que eles dizem Mas também consigo Perceber Quando há genuididade Há um bom senso Digamos assim De dizer a verdade Porque a Microsoft Neste caso E o Phil Spencer sabe Está tão queimado Que as promessas Que a Microsoft Fez no passado Em relação aos estúdios Que não se pode dar Ao luxo neste momento De tentar enganar A malta Portanto Eu acho que Ofrecer-nos Coisas Digamos assim Para um serviço Tão barato Está longe De ser enganado Portanto Eu não me sinto Nada enganado De ter Se me disserem assim Investi em todos os jogos Tenho horas Tenho os saves Tenho e de repente O serviço vai acabar Para o mês que vem Epá Aí é mal Mas não me parece Que seja tão cedo Que isso vá acontecer E pronto Eu não me quero esticar Muito mais Ninguém me pagou Microsoft não me pagou Já devia ter dito isto Ao início Para falar deste Game Pass Eu falo daquilo que eu gosto Daquilo que acredito E daquilo que eu acredito Que seja bom Para as pessoas Que me seguem Que me ouvem Obviamente estou aberto a debates Eu estou sempre a aprender Como vocês também estão a aprender E portanto é isso Trocar impressões Mas isto é o que eu penso Neste momento Que o Game Pass É simplesmente O melhor negócio Para um jogador De todas as consolas De todas as ofertas Não estou a dizer Que tem os melhores jogos Atenção Obviamente Todos os catálogos A Playstation e Nintendo Têm os seus próprios jogos Os próprios exclusivos Que uma pessoa Paga Para os aceder Que é mesmo assim São estratégias diferentes Neste momento A Microsoft Está com um catálogo Muito forte Está com um catálogo Muito interessante Para os meus gostos pessoais E provavelmente Para os gostos de muitos E A maior parte das coisas Podem ser acedidas Então neste Game Pass Portanto malten Ninguém pagou Para fazer este vídeo E mais uma vez Reforço Isto é Puramente Anotações Que eu fui Tomando Durante esta semana E durante a apresentação E eu acho que Isto permite-nos sonhar Mais um bocadinho Com esta indústria Maravilhosa Dos videojogos De podermos receber E às vezes Até a fartura Faz mal Porque uma pessoa Começa a criar Backlogs De jogos Eu tenho trocado Impressões Do pessoal Que está a esperar Ah falta uma semana Para Horizon Mas pá Que tem um backlog Tão grande Que até lá A gente vai jogando Outras coisas Eu pelo menos falo por mim Em termos de trabalho Aqui para o canal Queria trazer-vos Tantas reviews E não tenho tempo Para tudo Portanto Malta Vou-vos trazendo Aquilo que eu posso E acredito Que é com Com muita Muita vontade De vos dar a conhecer Tudo o que eu posso E aquilo que me enche o coração É exatamente vocês Dizerem Quando não conhecem os jogos Dizeram É pá não conhecia Gostei Obrigado por me mostrar Este jogo Vou tomar nota Ou vou adicionar Os meus favoritos Ou vou comprar Ou whatever Portanto é isso Que me enche o coração Que é tentar-vos trazer Informação Tentar-vos trazer Aquilo que eu penso Também nestes vlogs É isso Obrigado por assistirem Não se esqueçam De deixar um like Se gostarem deste vídeo Ou um dislike Se não gostarem Obviamente Deixem na descrição O que é que vocês acham Nos comentários O que é que vocês acham Sobre o assunto Se realmente é uma mais-valia Se não acreditam Neste serviço Ou nesta estratégia E acham que A Microsoft Vai perder gás Ao longo prazo E vai desistir De toda esta macacada De ser o Netflix Dos videojogos Ou se pelo contrário Vai se tornar Cada vez mais forte E a indústria Vai migrar Para este tipo De serviços Digam isso tudo Não se esqueçam Que se também Se não estiverem subscritos Aqui no canal Subscrevam Que há sempre vídeos Destes a surgir Obrigado por assistirem E vemos no próximo vídeo Grande abraço Transcrição e Legendas Pedro Negri